A CIDADE NO BRASIL 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 O juiz Negona. O juiz Negona. Eu estava com tanta esperança, Arturzinho. Tanta esperança. Eu também. Por quê? Em poucas palavras, ele, juiz, ele acha que você, lá fora, tem uma pessoa que corre risco de vida. Amada. E chama isso de justiça. E chama isso de justiça. Senhora, calma, o juiz não pode... Calma, calma, Arturzinho. Como é que eu posso ter calma? O próprio juiz acha que eu sou uma assassina? Como é que eu posso ter calma? Selena, olha, calma, você não pode ficar assim. Eu sei, quer dizer, eu imagino o quanto deve ser duro, injusto, infernal, ficar aqui dentro. Mas, Selena, presta atenção. Olha, as coisas não são assim. Me deixa sozinha. Existe justiça no Brasil, senhora. Me deixa sozinha. Eu vou te provar. Arturzinho, me deixa sozinha, por favor. Me deixa sozinha. Eu vou dar um jeito de tirar você daqui. Tá bom? Eu prometo. Meu Deus do céu, é a mulher que me sequestrou. Era. Tá morta. Tá morta. Você atirou nela, Selena. Eu? É você, com aquela arma ali. Acaba logo com isso, vai. Faz logo o que você veio fazer aqui, pelo amor de Deus. Eu não vim fazer nada aqui, Amanda. Atira logo, vai. Eu não quero te matar, Amanda. Eu nunca matei ninguém. Que tortura é essa? Arca essa arma, moça. Pelo menos com a viagem da sua mãe e da Amanda, você vai poder voltar pra casa. Eu acho que não tem nada a ver você ficar sozinha lá na pousada. Eu fico preocupado, sabia? Ei, tô falando com você. Ai, desculpa, Lucas. Desculpa, mas eu tô com a cabeça longe, viu? Ah, é? Ah, onde ela tá? Posso saber? Ai, na Selena. Quando eu vim pra cá, o Artuzinho ainda nem tinha chegado da audiência. Será que esse juiz deu a liberdade provisória pra ela, hein? Bom, se você quiser, eu posso ir com você mais tarde pra cidade. A gente procura o Artuzinho. Confio em Deus, Lijá. Mesmo que o juiz negue a liberdade, vai dar tudo certo se a Selena for inocente. Ela é inocente, Lucas. Mas eu fico agoniada, sabe? A gente sabe de tantas histórias de pessoas inocentes que ficaram anos e anos pagando uma pena por causa de erro da justiça. Mas isso não vai acontecer com a Selena. Eu não gosto nem de pensar nisso, sabia? O que eu ia? Oi? Você tá procurando alguém? Ah, tá procurando a Clara? Ah, você é o Lipe, irmão da Letícia? Eu sou o Lucas, irmão da Clara. Ele é um amigo da Clara do Rio. Ele é surdo e mudo. Bom, eu acho que a gente já se viu alguma vez. Eu tava indo visitar a Clara e você visitar a Letícia. Ué, mas eu entendi. Como é que ele te entende? Ah, você lê o lábio da gente? Isso aqui é a Lígia, minha namorada. Clara! Ele é irmão de uma ex-colega da Clara do colégio interno. É, Lipe, a Clara fez uma reserva na pousada aqui da cidade. Porque aqui em casa é muito pequeno e eu durmo aqui na sala. Só tem um quarto que é o da Clara. Eu acho que vai ficar mais confortável pra você ficar lá. A Liana é dona da pousada. Ela faz uns descontos maravilhosos pra gente que ela conhece. Tem, tem lá, tem muita agitação, você vai gostar. Claro, no centro de Marimbá. Ah, você precisa de paz? Ué, não entendi. Pra escrever? É, ele veio pra cá pra escrever um livro. O segundo, né, Lipe? Parabéns. Parabéns. É, Clara, mas é melhor ele não ficar aqui. É pequeno mesmo. E além do mais, tem a Oca do Buda. Paz ele não vai conseguir nunca. É, realmente paz não vai ter. Aqui você não vai ter. Tchau, tchau. Tchau, tchau.